A alegria e a fantasia desembarcaram novamente na Vila São Cotolengo. Os internos receberam com muito entusiasmo os personagens da Disney. Um momento de descontração que fica marcado no coração de quem vive no local. Voluntários e doadores de alegria são os responsáveis por tudo isso. Vamos ver na reportagem de Danusa Azevedo. Quando o Mickey, a Minnie e o Pateta, a turma toda da Disney, aparecem acompanhados da princesa Cinderela e do príncipe, o mundo mágico digno de contos de fada toma conta do mundo real. E a emoção e felicidade fazem com que esqueçamos as nossas dificuldades do dia a dia. O Lion é empreendedor. Ele desenvolve um trabalho com um grupo de atores, onde todos dão vida aos personagens. Uma das visitas foi feita na Vila São Cotolengo, em Trindade, onde os internos tiveram a oportunidade de conhecer de pertinho esses personagens que fazem tanto sucesso. Eu gostei do pato, do pato, do pato, da Minnie, da princesa e do príncipe. Desse tudo. E você rezou também? Rezei também. Ontem nós dançamos lá no Mickey. Na Vila São Cotolengo, que foi a nossa primeira experiência, estando de personagem, foi muito legal. A gente teve momentos que eles foram chamados de outros nomes, mas que sempre também emitia. Tipo, a Cinderela foi chamada de dama e o príncipe de cavaleiro. Então, assim, é muito legal porque é muito natural tudo o que acontece lá, né? Eles vibram de verdade, eles gritam. Quando eles gostam também não, eles demonstram. Então, assim, é muito de verdade. A gente tem a certeza e o parâmetro de verdade com eles, né? O trabalho não é apenas lúdico. Além do momento de alegria e descontração, ele também auxilia no tratamento dos pacientes da Vila. Como, por exemplo, incentivá-los a serem mais criativos nas atividades do dia a dia. Nossos pacientes são extremamente felizes. As pessoas podem achar que nossos pacientes são doentes ou tristes. Não, aqui é uma casa de alegria. E uma das coisas que eles mais gostam é utilizar a imaginação, a criatividade. E dentro disso, os super-heróis, os contos de fadas, sempre fizeram parte da vida deles, como fazem de todos nós, né? De todas as crianças, de todos os adultos. E foi uma ideia que veio, partiu de mim, da nossa responsável dos eventos. E conseguimos um grupo que viesse aqui. Aí fizemos uma enquete com os próprios pacientes, né? O que eles gostam mais. Então, Homem-Aranha, Homem de Ferro, a Cinderela, a turma do Mickey e da Minnie. Então, foi excelente. Foi muito bom. A visita à Vila dura somente um dia, mas o impacto causado pelo encontro com essa turma do Mundo Mágico é lembrado durante muito tempo. Tem um paciente nosso, que se chama Neto, e ele fica na unidade masculina de pacientes com doença mental, né? E eu cheguei no outro dia, já tinha outras atividades, já tinham passado, na verdade, dois dias. E era atividade de dança na unidade dele. E chegando lá, ele olhou pra mim e disse, e aí, cadê o Homem-Aranha? E o Homem de Ferro, tia? E os palhaços, que dia vai ter? Então, assim, um menino que eu não esperava tudo isso dele, né? Assim, no sentido de estar lembrando de tantas coisas. Já tinham passado uns dois dias, né? Do evento. E foi muito bonitinho. Ele tá lembrando de tudo. O resultado de ações que levam alegria e descontração é tão positivo que existe na Vila São Cotolengo um projeto que é desenvolvido ao longo do ano. A Ronda da Alegria. Por conta da pandemia, as visitas dos voluntários palhaços está bem mais restrita. Mas isso não significa que os internos ficaram sem vê-los. Um filme foi gravado e exibido pra eles. Atitudes que modificam não somente a vida dos pacientes da vila, mas também de quem se dedica e trabalha para levar alegria em tempos ainda mais difíceis. É a realização de um sonho, né? Eu era ator e sempre trabalhando nessa área do mundo infantil. E aí veio a necessidade e a oportunidade desse mercado. E é fantástico. Sempre uma novidade, sempre histórias incríveis pra contar e várias experiências. Então, a palavra que eu sempre uso, que é até meio clichê, mas é sempre mágico. Bastante. Muito mesmo. Eu acho que isso traz uma alegria, isso traz uma leveza no dia. Nós temos várias atividades, vários projetos dentro da instituição. Alguns nós tivemos que parar momentaneamente, outros nós conseguimos dar continuidade dentro das próprias unidades, com as equipes. Mas, basicamente, tudo o que nós pensamos é a favor deles, é pra trazer pra eles uma qualidade de vida, porque eles moram aqui. Nós, basicamente, somos a família deles, né? A vila é um hospital, mas a vila é a casa dos nossos pacientes. Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar. Jesus é meu amigo, ele vai me ajudar.